Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Mesmo depois da mudança no C2 da Cachoeirinha para a terminal de integração, os passageiros continuam insatisfeitos por pagar duas passagens de ônibus. Dona Sílvia não tem carteirinha de ônibus e quando vem à estação paga duas passagens. Antes da reforma ela pagava só uma vez. Porque nem todo mundo tem condição de pagar as passagens. Somente o pai de família. Vem da sua casa, chega e pega outra passagem. Essa não foi a única mudança por aqui. Das 59 linhas que circulavam dentro do terminal, 24 deixaram de passar aqui. 20 já voltaram e outras 4 ainda vão voltar. Bom, eu acho ideal, né? Porque se a gente ver as outras paradas de ônibus são totalmente escuras, sem segurança, é uma falta de respeito com o povo deixar as pessoas lá fora. Porém, acho que a gente está vendo agora que algumas linhas que estavam lá fora, eles já estão botando as placas aqui, né? Já é alguma coisa. O prefeito de Manaus já fez uma solicitação para que as linhas de ônibus voltem a circular aqui dentro do terminal e que a população pague apenas uma passagem. De acordo com a SMTU, para que isso aconteça e tudo volte a ser como era antes, é preciso montar uma estrutura aqui dentro do terminal. É preciso que as catracas voltem para controlar a entrada e saída do terminal. Mas enquanto o conexão não volta a ser como antes, passageiros continuam insatisfeitos. Agora vamos ter mais gasto, né? Que pagando duas passagens, aí já mexe no nosso moço do passageiro. O cidadão tem que pagar uma passagem a mais. Antes aqui até então era mais desorganizado, mas a vantagem era que a gente poderia usar a integração, né? Ontem à tarde, por pouco, um incêndio em uma casa não terminou em tragédia. Uma criança de quatro anos estava sozinha quando o fogo começou. O princípio de incêndio foi nesta casa de madeira, no bairro Nossa Senhora de Fátima 1, zona leste de Manaus. A casa é de uma situação insalubre, né? Ninguém sabe a origem de como aconteceu o fogo, ninguém sabe se foi um sistema elétrico, né? Não se sabe. O que se sabe é que aconteceu que nós chegamos aqui na ocorrência, a criança já tinha sido resgatada. Aqui moravam apenas uma mulher e o filho de quatro anos que estava sozinho. O fogo teria iniciado depois do menino acender o isqueiro em cima da cama. As chamas se alastraram rápido. Clay Newton, que mora ao lado, foi quem ajudou a apagar as chamas e a tirar a criança da casa. Ele se feriu nas mãos. Estava sozinho dentro da casa, eu retirei ele, aí eu fui puxar o colchão, não é que eu peguei no colchão, ele é de mola. Aí eu puxei e queimou meus dois dedos, que tem uns buracos aqui nos dedos, só que eu não estava sentindo não, que eu estava jogando água. Depois que eu apagou o fogo, eu fui sentir a queimadura nas mãos. O caso foi registrado no 27º DIP. A mãe não quis falar sobre o assunto. A falta de segurança na UFAM continua sendo discutida. Nessa terça-feira, o assunto foi parar na Assembleia Legislativa do Estado. No estacionamento, na parada de ônibus, quem passa por aqui não esconde a insegurança. Sempre acontece assaltos por aqui, dentro dos ônibus. Aí sim, aparece alguém e depois soma de novo. A área é grande. O terreno da UFAM tem 6 milhões de metros quadrados. É uma imensidão, por onde passam 40 mil pessoas todos os dias, nos três turnos. Eu acho que a entrada de pessoas estranhas aqui, às vezes tem locais que estão bem abandonados. Apesar dos alunos reclamarem dos assaltos e outros crimes dentro do campus, a reitoria diz que isso não tem acontecido com frequência. Não temos tido nenhum arrastão dentro do campus, não temos tido estupro dentro do campus. O campus tem hoje, sim, um sistema de monitoramento com câmeras que foi ampliado. Nós temos uma quantidade significativa de seguranças terceirizadas. São mais de 150 seguranças colocadas no campus. Alunos e professores chegaram a pedir a instalação de um posto avançado da Polícia Militar dentro do campus, mas não tiveram resposta da Secretaria de Segurança Pública. A proposta foi levada à Assembleia Legislativa. O assunto foi discutido com representantes da Comissão de Segurança da Assembleia. Nós sabemos de um conflito de competência, sabemos que isso gerará uma animosidade, porém, nós também queremos saber se, por conta desses motivos, nós vamos fechar os olhos para sequestros, estupros, roubos, furtos e todos os crimes que ocorrem dentro do campus da UFAM. A Polícia Federal enviou nota à comissão e dá autonomia para a Polícia Militar também fazer o policiamento ostensivo. Nós pedimos apoio à Polícia Militar e temos colocado uma viatura em frente ao campus. Nos próximos dias, a Reitoria e a Secretaria de Segurança Pública devem discutir as alternativas para melhorar a segurança dentro do campus universitário. A Polícia Federal deflagra em Manaus a Operação Lupus Agnos, lobo em pele de cordeiro. A ideia é combater a divulgação de pornografia infantil. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. 40 policiais federais estão nas ruas desde as 6 horas da manhã para cumprirem 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. De acordo com a Polícia Federal, até o momento, um homem que não teve o nome divulgado foi preso e outras 4 pessoas foram trazidas até a sede da PF para prestarem esclarecimentos. A Operação Lupus Agnos, que significa lobo e cordeiro, tem o objetivo de combater crimes de pedofilia e a divulgação de imagens e conteúdos pornográficos na internet. De acordo com a PF, no decorrer das investigações, apontaram que o homem teria abusado de pelo menos 10 crianças e todas pertenciam à família dele. Segundo a PF, ele usava um cargo que ele tinha dentro da igreja para atrair as vítimas. De acordo com a Polícia Federal, o nome da operação chama-se Lupus Agnos, em alusão à fábula de Caio Júlio Fedro, escritor que introduziu a fábula na literatura dando ares mais modernos. A Polícia Federal informou ainda que até o fim do dia deve ser divulgado um balanço da operação. Eu volto com você ao estúdio. A gente muda de assunto e fala de esporte. Há 5 anos praticando Kung Fu, um menino de 12 anos se destaca nas artes marciais. Apesar da qualidade, o atleta sofre com a falta de patrocínio. Lucas de Paula, 12 anos de idade. Ele luta Kung Fu há 5 anos. Durante sua trajetória, já conquistou diversos campeonatos. Destaque no Amazonense de Kung Fu, um dos principais nomes da modalidade no esporte aqui na cidade. Em Taubaté, São Paulo, foi ouro e prata no mês passado, em categorias de armas longas e curtas. O paizão é um dos grandes incentivadores. Mas eu escolhi o Kung Fu para ele como esporte porque eu joguei melhor e também ele gostou bem mais. Eu já apresentei ele a outros esportes, inclusive a luta olímpica e outros. Mas a paixão dele mesmo é Kung Fu. O pequeno sempre treinou na mesma academia no centro-sul da capital. Tendo uma ligação profissional e pessoal com seu professor, que acredita no potencial do menino. Tem muito futuro. Ele está comigo desde os 7 anos de idade. E devagarzinho a gente foi, 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 foi trazendo. E hoje ele é um grande campeão. A rotina do campeão é intensa. Ele estuda, é disciplinado, vai até receber uma homenagem de honra e mérito da escola. Treina todas as terças e quintas. Ele não tem apoio de patrocinador nenhum. São os pais que acreditam no potencial de Lucas. Falta apoio. A gente consegue às vezes com empresas de amigos, algumas coisas assim, bem isoladas. No dia 23 deste mês, vai acontecer o Campeonato Sul-Americano na Argentina. Só que Lucas não vai poder participar por falta de recursos. Mas isso não o desmotiva. Pelo contrário, ele treina firme para competições futuras e por amor às artes marciais. Além do pai ter influenciado o menino na luta, os desenhos animados também contribuíram. Foi meu pai que me ajudou. Ele me incentivou. E tanto é que ele me mostrou até desenhos e filmes também de Kung Fu que me incentivou. Como os desenhos foram mais animais, como o Dragon Ball. E o dos filmes foram dos seguintes atores, que é o Jack Chan e o Jet Li. Ele se orgulha das competições que já participou. Eu já participei de muitos campeonatos, tanto é que eu tenho muitas medalhas de ouro e de prata também. Os campeonatos que eu mais fiquei tensos foi o Amazonense, que é a classificação. E o Brasileiro também, que você vai para fora do Estado, do seu Estado, para poder representar o seu Estado. Como o meu, o Amazonas, eu representei lá no Brasileiro. Lucas será o primeiro professor de Kung Fu do Brasil, com 12 anos de idade. O seu maior sonho é... Meu maior sonho é ser advogado e profissional de Kung Fu. Muito bem, Lucas. Advogando ou lutando, a gente fica aqui na Torcida. São 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí, porque daqui a pouquinho tem o programa agora, às 10h50. Faz os cinematic para o mercado. Música 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 Música